Ao se desligar das inexpressivas adaptações cinematográficas e apresentar mecânicas de jogo não apenas fluidas como atraentes, War for Cybertron finalmente conseguiu imprimir seriedade a um jogo de Transformers. Isso deixou para o seu sucessor uma tocha bastante pesada para carregar. Entretanto, ao contrário do que poderia parecer, Fall of Cybertron não é simplesmente uma sequência. Em outras palavras, não se trata aqui de um jogo desenvolvido para simplesmente extrair mais alguns tostões de uma boa fórmula. Na verdade, Fall of Cybertron consegue desenvolver até níveis incríveis quase tudo o que foi apresentado no game anterior. Há uma continuidade épica para a guerra civil entre Autobots e Decepticons, além de belos cenários e ótimas propostas multiplayer. Vamos aos detalhes. A história de Fall of Cybertron é uma boa amostra do empenho da High Moon Studios em aprimorar o primeiro game. Tudo aqui é incrivelmente épico, transmitindo sempre um senso de urgência. E não é para menos. Em decorrência dos acontecimentos de War for Cybertron, o planeta natal dos Autobots e Decepticons se encontra à beira da destruição. Isso deixa aos Autobots uma única solução possível, arrumar as malas e rumar para outro planeta da Via Láctea. Entretanto, a guerra civil entre as facções ainda não acabou. Dessa forma, no papel de vários membros ilustres dos Autobots, você vai precisar simultaneamente arrumar as tralhas para ir embora e cuidar para não ser esmagado pelos Decepticons. Um dos detalhes mais atraentes de Fall of Cybertron é também um dos mais controversos. Diferentemente de War for Cybertron, aqui você não poderá escolher livremente os personagens no início de cada capítulo. Em vez disso, cada trecho da trama já vem com um personagem previamente escolhido. Bem, se por um lado isso acaba limitando a liberdade de escolhas, por outro acaba deixando tudo mais intenso. Afinal, todas as fases aqui são pensadas exclusivamente para Transformers específicos com poderes específicos. Embora a qualidade gráfica em Fall of Cybertron não seja das mais impressionantes, é fato que as escolhas de design aqui conseguem fazer um bom trabalho. Tratam-se, afinal, das mesmas estruturas de metal decadente do primeiro jogo. Só que agora tudo está desmoronando, em um ótimo contraponto para o ritmo da trama. Embora não seja uma adição de Fall of Cybertron, o modo Escalation continua fazendo um bom trabalho aqui. Para quem ainda não o encarou, a proposta aqui é algo semelhante à do modo Ward de Gears of War. Entretanto, os excelentes mapas multiplayer de Fall of Cybertron conferem ao modo um andamento mais estratégico. Embora o modo campanha não permita escolhas de personagens, Fall of Cybertron permite que você dê vazão a toda a sua criatividade, gastando o Energon em novas armas, alterando as cores do seu Transformer, etc. Ao tornar a trama de Fall of Cybertron mais intensa, a High Moon Studios também a tornou mais linear e escriptada. A impossibilidade de escolher personagens para o modo campanha com certeza tirou uma parte da liberdade de ação encontrada no primeiro game. É provável que a exclusão do modo campanha cooperativo de Fall of Cybertron seja uma consequência direta da escolha narrativa da High Moon Studios. De qualquer forma, é impossível negar. Grande parte da diversão e longevidade do primeiro título se devia à possibilidade de encarar a terrível Guerra Civil ao lado de um bom amigo, o que não é mais possível. Ele está passando por pior. O chip de voz ainda está derrotado. Não há nada novo lá. Os níveis de base de Energon estão... Transformers é uma marca incrivelmente conhecida. Além de brinquedos, há filmes e todo tipo de quinquilharia levando a marca da franquia. Isso poderia fazer com que as adaptações para jogos seguissem a lógica comercial do se tem a marca Transformers, vende. Mas esse não foi o caso em War for Cybertron. E com certeza, também não é o caso de Fall of Cybertron. Continuando a boa releitura da Guerra Civil entre Autobots e Decepticons desenvolvida no primeiro game, a sequência consegue, simultaneamente, apresentar um clima épico e uma história interessante. Embora o modo cooperativo tenha misteriosamente se ausentado aqui, Escalation está de volta, juntamente com todas as boas propostas multijogador de War for Cybertron. Vale a pena conferir. Não deixe de conferir a análise completa na Baixa Que Jogos e até nosso próximo vídeo. All hands to combat! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho